São as escolhas que fazemos todos os dias que determinam quem nos tornaremos e como vivemos. A maioria das pessoas não tem sucesso, porque não há urgência em sua abordagem, não há necessidade, não há sentido de, eu devo fazer isso. Pensamentos negativos criam uma conversa interna negativa. Eu não sou o suficiente, eu falhei no passado, nunca conseguirei. Poderia dar errado? E se você tirasse o fracasso da mesa? E se você queimasse as pontes através de você? E se não houvesse um plano? E se isso fosse vida e morte? Você reagiria de maneira diferente hoje se fosse vida e morte? Você trabalharia mais? Você faria mais sacrifícios? Você viveria com paixão? Me diz, você viveria com paixão? Oh, não! Não, 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 não! Oh, baby! Você pode mentir tudo o que você gosta para os outros, mas você não pode mentir para si mesmo. Você é capaz de grandeza, e grandeza não torna fácil. Fácil não é uma opção, fácil é para a média, fácil é para o comum. Escolha fácil e você terá resultados fáceis. Por quê? Se fosse fácil, todo mundo faria isso. Fácil não é uma opção. Ninguém nunca se tornou bem-sucedido tomando o caminho fácil. Seres humanos bem-sucedidos assumem riscos. Eles vencem desafios. Eles rangem seus dentes em tempos difíceis. Você vê, nada que vale a pena nessa vida vem fácil. Se isso acontecer, como diz o ditado, todo mundo faria isso. Mas todo mundo não faz isso. Não se preocupe com o que os outros fazem. O que você faz? Quão grande é a sua coragem? Quão grande é o seu espírito? Quão grande é o seu coração? Você vai pegar o caminho fácil. Se você está dormindo mais horas do que a sua concorrência, e você realmente acredita que você está dando tudo de si. Bem, acorda! Acorda mais cedo. E comece sua batalha. A trilha difícil é desafiadora sim. É difícil. Ela vai te empurrar para os seus limites. Mas ao empurrar você para os seus limites, você também descobrirá o quão grande e forte você pode ser. Você acha que tem o que é preciso? Você vai desistir? Ou você tem ainda forças para lutar? Você é capaz de fazer tudo o que quiser? Você é capaz de grandeza? Eu lutarei através dos desafios com toda a minha alma, todo o meu espírito, toda a força que eu tenho dentro de mim. Eu juro que eu vou superar todos e quaisquer seres humanos que vêm antes de mim. Com todo o respeito para aqueles que tentarem antes de mim, eles nunca tentarão tão duro quanto eu. Eles não têm meu coração, minha coragem. Eu confirmo que vou sacrificar como nenhum outro. Mas nunca sentirei que perdi. Eu sei que a única maneira que eu posso perder é quando eu não me aplico com toda a minha alma. O único jeito de perder é se eu deixar o campo de jogo sabendo que eu não dei o meu tudo. A coroa me espera. É meu direito de nascença. É o meu sonho. E eu realmente não me importo se ninguém mais acredita em mim. Eu acredito em mim, porra! Eu acredito em mim, porra!